Olá, crianças e famílias do CEI Teutônio Vilela II. A nossa proposta de hoje é adivinhar os sons dos objetos. Eu vou provocar alguns sons e vocês vão ter que adivinhar que som é esse. Vamos lá? Que som é esse, crianças? É o som de um despertador, um relógio. E este daqui? Deu para adivinhar? É o som de um copo plástico quando ele é amassado. E este barulho? Ele é fácil. É o som do molho de chaves. Este também é fácil. Quem disse sininho? Acertou. E este também, ó. Muito fácil. É o som do garfo batendo no prato, ó. E agora, um outro som que muitas crianças conhecem. Adivinharam? É o som do quê? De um pandeiro. Parabéns para quem acertou. E agora, por último. Difícil, mas dá para acertar. Presta atenção. Mais uma vez. Ah, e aí? O que vocês acham que é? Hum... É o barulho quando eu rasgo um papel. Olha que som gostoso. Olha lá. Então, crianças. Que tal começar a separar alguns objetos e sentir o som de cada um? Vamos lá? Ó. Beijo para todo mundo. Mas, vamos lá. É isso. Obrigado.